Doente de amor Procurei remédio Uma flor da noite Em uma boate Aqui em São Caetano do Sol A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora E a dama da noite Que estava igual ontem Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se vencei o rumo Para onde? Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Se era homem Ou se era mulher A flor da noite Na boate azul E essa aqui Como assim? Vamos comigo assim Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Chegou a hora de vocês Vai A ir da mão Eu sou ele Eu sou eu Me lembro A carta Sentindo Perfume Mas que fazer Com essa dor Que me lale Mato esse amor Ou me mata O ciúme Amor Ou poder Com essa dor Para vocês Para eles Qual é E Alá Igreja